Vou te falar uma coisa Que xixi do papai? É? Arrota Arrota? Isso, garotão Arrota, também? Arrotei Tá rindo, né? Tosse 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 E tá tossindo? Quer ir no médico? Ah, meu filho da mãe Agora a rota Isso, garoto bom Gostou? Tosse Não é pra tossir Não, xixi, não é pra tossir Fala alô 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 Agora aí, papai É o xixico do papai? Papai? Papai, xixi Agora, tchau Tchau Eu vou embora Tchau Sim Tchau Tchau Manda beijo Isso, manda beijo Manda beijo Não, eu que tô falando pra você mandar beijo Muito obrigado, meu filho Muito obrigado Ó, agora Manda beijo Para de rir Manda beijo Fala Manda beijo Isso aí Quer dar um beijo do papai? Muito obrigado, meu filho Muito obrigado Dá um beijo pro papai Tchau Eu vou desligar a câmera, tá? Tchau, meu filho Tchau Tchau Tchau, meu anjo Tchau Vem aqui dar beijo no papai Vem Dá beijinho aqui no papai Dá beijo A câmera aqui, ó Fala alô Tchau 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 Tchau, galera Tchau Alô Beijão, xixi Tchau Tchau Tchau